Jornal da Manhã. Difusora. Difusora. O amor do Amazonas está no ar. Próxima estação desembarque pelo lado direito do trem. Estação noventa e seis. Agora na Difusora, programa Estação noventa e seis. Estação noventa e seis. Boa tarde, Geraldo Campelo. Boa tarde, boa tarde pra você com dezessão, dezesseis horas e três minutos. Você está ouvindo Estação noventa e seis. A apresentação Geraldo Campelo. Vamos nós, após aí o programa do André Anzotec hoje apresentado pelo Fabrício Nascimento e pela Larissa Balheiro. Nós estamos chegando no oferecimento da Box Peças e Serviços, das óticas Oftonorte, da Fricel Cendular, da Motos e Cia, da Real Parabrisas, da Paletes da Amazônia, Central de Parafusos, ASA Piscinas e em nome também da Lady Bijou Acessórios. Hoje comigo, além do Rogerinho, o meu querido Zezinho Barços também vai dividir a apresentação comigo, falando dos prêmios, da premiação que você participou, tá certo? Fica ligado, porque o estação vai até às cinco. Sai daí, doido. É bom ter você nessa sexta-feira especial. Vinte e quatro de novembro. É o aniversário da emissora do Povo e de Deus. Difusora, Geraldo Campelo Estação noventa e seis, apresentação Geraldo Campelo. Dezeis horas e dez minutos é o nosso Estação noventa e seis, nesse vinte e quatro de novembro, nós estamos fazendo sessenta e nove anos, estamos aqui no oferecimento dos meus amigos da Fricel Cendular na sete de setembro, no cento e sete, loja três, ao lado da C&A, hoje tem película de vidro por quatro e noventa e nove, Black Friday, lá com os amigos da Fricel Cendular, sete de setembro, cento e sete, loja três, ao lado da C&A, em nome também das óticas Oftonorte, novo conceito em ótica, são mais de treze lojas pra você das óticas Oftonorte, agora os prêmios que nós estamos dando pra você, que participou pelas redes sociais, que deixou a sua cartinha, eu e Zezinho Bastos anunciando pra você, tá certo? As premiações dessas vinte e quatro horas de muitos prêmios na Difusora. Zezinho, boa tarde, mano. Boa tarde. Geraldo, Geraldo, Rogério e o nosso Lobão aqui, sempre aumentando essa audiência. Rancho para Isaquiel Oliveira da Costa, rua Tambiara, casa vinte e um, Cidade Nova, um, vem por carta. Alcino Lima Lopes, rua Jona da Silva, São Francisco, Pedro Henrique da Silva Souza, rua Paraíso, número quarenta e cinco, compensa um, vamos rancho. Sexta Natalina, Júlio César da Silva Franco, rua José Bonifácio, número quinze, bairro Colônia Oliveira, Machado e uma sexta Natalina para Ricardo Farias Rodrigues, rua Ferreira Pena, oito, quatro, cinco, centro. Muito bem, Zezinho, agora, saindo você que participou por carta, ganhou um rancho, parabéns, o Isaquiel Oliveira da Costa, rua Tambiara, casa vinte e um, não sei se você já sorteou, né Zé? Já sorteou, separou em que números, Zé? Número sete. Número sete, agora número oito, a sexta Natalina, Zé, Zé Nilde de Oliveira, João Paulo, participou pelo WhatsApp, parabéns, querida, Zé Nilde Oliveira, atenção, outra sexta Natalina para Fernanda Farias de Brito, Travessa Tiradentes, número quarenta, no bairro Santo Agostinho, participou por carta, ganhou a sexta Natalina. Agora, um DVD para Ana e Vitória Nunes da Silva e Silva, da Avenida Solimões, número trinta e oito, Parque Mauá, também participou por carta, ganhou o DVD, um ferro, parabéns, Humberto José do Carmo, Rua Guaperi, Guapimirim, vinte e um Cidade Nova participou por carta, você, Humberto José, ganhou um ferro, agora um segundo ferro para Shirley Seixas da Cunha, Rua Graça Tiago, São Raimundo, participou por site, que bacana, ganhou. E um ventilador nessa quentura do meu povo do Amazonas, para Érica de Freitas Bezerra, na Rua Catorze, Casa Trezentos e Leia Dois e Adenção, participou por carta e ganhou um ventilador, daqui a pouquinho tem muito mais, mas aí Zezinho, nós temos que agradecer as pessoas que estão participando conosco, os nossos patrocinadores. Também, uma sanduicheira para Tiago Cândido de Oliveira, Rua Frederico e Guilherme, quatro nove meia, Petrópolis. Faz um? Para Anny Vitória Nunes da Silva e Silva, Avenida Solimões, Parque Mauá, número trinta e oito, é o kit saúde pra ela. Muito bem, o kit saúde em nome de produtos médicos hospitalares da loja instrumental técnico localizada na Avenida Irão, número seiscentos noventa centro, muito obrigado aos amigos da Rondobras Autopeças localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, Caixueirinha, balanceamento, alinhamento, ou troca de óleo, é com os amigos aí da Rondobras. Kit exame, exames de rotina que nós estamos sorteando hoje também, da RB Diagnósticos, localizada na Rua Maceió, quatrocentos e dezessete C, bairro Nossa Senhora das Graças, teremos também o kit educação, livros e materiais escolares da MVT Livraria, localizada na Rua Visconde de Utinga, dois três quatro, Parque das Laranjeiras. No computador, no tablet, no celular, você ouve estação noventa e seis, em todo lugar. Muito bem, quatro e dezenove, hoje o nosso estação bem diferente, falando das premiações e é claro, do aniversário da nossa difusora, nós trabalhamos aqui, o nosso muito obrigado com os amigos da Real Parabrisas, na Visconde de Porto Alegre, na Praça Catorze, vidros automotivos de qualidade só na Real, Parabrisas, três, dois, três, quatro, setenta e nove, noventa e um, em nome também dos meus amigos da Paletes da Amazônia, reciclando para transformar, comprando a paras de papelão e de papel, é com a Paletes da Amazônia, nove, nove, um, quatro, um, quatro, um, sete, um, quero lembrar também do segundo simpósio de jornalismo esportivo, que acontece aí pra você no dia nove de dezembro, a partir eh no Salão Rio Negro, melhor dizendo, no Quality Hotel Manaus, no dia nove de dezembro, informações pelo nove nove dois três cinco meia dois nove um, são quatro e vinte, meu amigo Zezinho Marços, meia de lá com mais premiações pra você que participou por carta, por WhatsApp, que mandou o nome do programa, que votou em vários programas da casa e que participou desse aniversário de sessenta e nove anos, hoje, difusora nesse dia vinte e quatro de novembro, Zezinho. O kit alto vai para Jusceline Brito Lima, rua Professora Prancelina, Dantas, número cinco, Cidade Nova, ela participou no site. Eh o kit alto, Luísa Gabriel Queiroz da Costa, São Jorge, ela participou por carta. Esse kit alto, Zezinho, tem balanceamento, alinhamento e também pode ser uma troca de óleo aí com o apoio dos nossos amigos eh da Rondobras Autopensas. Prossiga, Zé. Liquificador, Alexandre de Oliveira Brito, Beco da Cachoeira, cento e vinte e seis, São Raimundo, ele participou por carta. Mais ou, kit educação, Débora, Gadelha, rua Igarapé, Viana, setenta e nove, Nova Conquista por carta. Kit educação, Carmen, Marques Chaves, rua Cunha de Melo, oito mil trezentos a Petrópolis, participou por carta. Muito bem, todos vocês que estão ganhando, já sabem, venham pegar seus prêmios, pode ser hoje, pode ser durante semana, no Edifício Palácio do Comércio, tá certo? No térreo, teremos uma equipe sociais, estamos com uma equipe aliás lá de prontidão para fazer a entrega de prêmios, não esqueçam do RG, tá certo? Dezesseis horas e vinte e dois minutos, prepare-se porque daqui a pouquinho tem prêmio no ar pra você aqui na Difusora, sessenta e nove anos, a nossa paixão. Geraldo Campelo, Geraldo Campelo, e ser outra vez nós mais dois, o que? Pindos de amor, estação, estação noventa e seis. Vamos nós até cinco da tarde pela nossa Difusora FM noventa e seis vírgula nove, aniversário da nossa paixão, sessenta e nove anos, muito obrigado a você pela sintonia, muito obrigado meus amigos da boxe, peças e serviços, Tarumana, Praça Quase em frente ao Colégio Luizia Nascimento, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, limpeza de bico, pintura, funilaria, boxe, peças e serviços, em nome também dos meus amigos da Lady Biju Acessórios, aliás, acessórios infantis e adulto, para você presentear, você sabe, é com a Lady Biju Acessórios, suma uma Park Shopping, loja vinte e nove e três, tem gente que mandou áudio pra gente que vai ganhar agora um prêmio, valendo uma cesta natalina, pra quem viu o áudio. Meu nome é Iris Gomes, moro no bairro de São Raimundo, gostaria de parabenizar a Rádio Difusora pelos seus sessenta e nove anos de muito sucesso, que Deus continue abençoando poderosamente todos os funcionários, colaboradores e ouvintes, sempre. Rádio Difusora e eterna paixão. Ei, que maravilha, dona Iris, que mensagem bonita, participou e a Sônia ganhou, a senhora ganhou uma cesta natalina pra essa vascaína e ouvinte da nossa Difusora. No computador, no tablet, no celular, você ouve estação noventa e seis, em todo lugar. São dezesseis horas e trinta e oito minutos, que bom que você está conosco nessa data tão especial, vinte e quatro de novembro, sessenta e nove anos, aniversário da nossa Difusora. Muito obrigado, meus amigos da ASA Piscinas, na Constantino Neri, aqui sentido centro bairro, próximo ao viaduto, que cuida, mas cuida muito bem da sua piscina e tem os produtos pra sua sua piscina ficar cada vez mais limpa e o Disque Core é o três dois três oito três sete quatro meia. ASA Piscinas e Instalações. Também muito obrigado, meus amigos da Moto Cici, peças e acessórios para sua moto, na Desembargador João Machado, está vendendo, gente, um produto maravilhoso, pra que você não fique na mão na hora em que o pneu da sua moto apresentar algum problema, é verdade, você compra com o preço de quarenta e cinco reais, tá legal, e você não vai ter mais problema porque é a vacina do pneu da sua moto, esse produto é específico para motos e você só encontra na Motos e Cia peças e acessórios, nove noventa e quatro, dezessete, três sete nove quatro, dezesseis e quarenta, Rogério, tem mais premiação pra você que participou, vai lá, Zé Zinho Bastos. Kit exame para William Leal Sampaio, Rua e Beco, Misericórdia, Colônia Oniveira Machado, foi através do WhatsApp. Kit educação, Cláudia Lemos de Oliveira, Rua Boa Sorte, número quinhentos e dezessete, presidente Vargas, foi através do site. Kit educação, Maria Roseli Souza da Silva, Rua Silva Ramos, no centro, WhatsApp e Kit educação, Wesley Kauan, Roque Vieira, Alvorada, um por carta. Muito bem, o kit exame no oferecimento dos meus amigos aí da RB Diagnósticos, exames de rotina é com RB Diagnósticos, tá? No bairro Nossa Senhora das Graças, localizado aqui na Maceió, quatro um sete C, muito obrigado pessoal da RB Diagnósticos e o kit educação, livros e materiais escolares da MVT Livraria que fica na Rua Nova Esconde de Utinga, dois, três, quatro, Parque das Laranjeiras foram nossos queridos apoiadores dessa festa. E agora, uma sanduicheira, participação do Joaquim Bento, ganhou a sanduicheira, prêmio da sua difusora, sessenta e nove anos, no seu coração. Difusora, Geraldo Cantelo Você está ouvindo Estação noventa e seis, apresentação, Geraldo Cantelo. Oferecimento especial dos meus amigos da Central de Parafusos, na Avenida Brasil, no bairro Vila da Prata, tudo em fixação, a maior linha de parafusos e pra você que está construindo ou reformando, é lá, Central de Parafusos, três, seis, meia, sete, um, onze e trinta e quatro, Avenida Brasil, no bairro Vila da Prata, em nome também da Paletes da Amazônia, reciclando para transformar e comprando a paras de papelão e de papel em grande quantidade, entre em contato com a Paletes da Amazônia, nove, nove, um, quatro, um, quatro, um, sete, um. Zezinho Bastos, mais prêmios, vamos lá. Sapateira para Rosana da Costa Sobreiro, Colônia Aleixo. Kit Exame, Fabrícia Rafaela da Silva Alves, São Jorge. Cerrou? Bem, a meia parte agora Zezinho Bastos, a sexta Natalina repetindo para Dona Iris Gomes do bairro do São Raimundo, o rancho para Raquel Lemos Feitosa da Rua Oito, São José Um e a Sanduicheira, Joaquim Mento da Cidade Nova, ele que é Rio Negrino e manda um abraço pro nacionalino Zezinho Bastos, viu? Obrigado. Grande Joaquim Bento, grande abraço pra você, muito obrigado a vocês que participaram nesse horário da programação do nosso Estação noventa e seis, nos sessenta e nove anos da nossa Difusora. Difusora, Geraldo Campelo Você está ouvindo Estação noventa e seis, Apresentação, Geraldo Campelo. Geraldo Campelo. Trabalhamos no oferecimento especial do meus amigos da Exoticas of Town Norte, da Box Peças e Serviços, na Free Cell Celular, na sede de setembro, cento e sete, loja três, ao lado da C&A, Black Friday na Free Cell, atenção, película de vidro, quatro e noventa e nove, na Free Cell Celular, aqui no centro, na sete de setembro, na loja três, no Center Sete, em nome da Motos e Cia, peças e acessórios real para brisas, paletes da Amazônia, central de parafusos, ASA Piscinas e em nome da lei de viju acessórios infantil e adulto, suma uma parque shopping, loja vinte e nove e três. Trabalharam comigo na operação de áudio Rogério Silva, Zezinho Bastos e também um programa o nosso diretor, um grande abraço. A apresentação foi desse amigo. Muito obrigado Geraldinho. Até a próxima, valeu. Difusora, sessenta e nove anos, tchau pessoal. Estação Terminal, solicitamos a todos que desembarquem, este trem será recolhido. Vinte e quatro horas, Difusora, Difusora FM.